1x0, 1 em quartas de final, primeiro jogo aí, catou muito ali, era para ter sido uns 3 se não fosse você, o que você achou do jogo aí? Cara, jogo bom é assim, jogo pegado, quando o goleiro trabalha o time está errado, mas o time com qualidade, experiência, conseguimos sair com a vitória aí, primeiro jogo. Esperar outro agora? Obrigado, senhor, pela bela partida aí. Valeu, esperar o próximo agora, né? Uma vantagem aí, mas não é muita, né? É, nada ganho ainda. Valeu, parabéns. 1x0, cara, é... melhor da partida, o que você achou do jogo, como foi o jogo e tem o próximo, né? Tem o jogo de volta. Bom dia aí, primeiramente, obrigado. O jogo foi bom, né, mas teve chance, cara também, mas tem o próximo jogo ainda, não está nada ganho, beleza? Beleza, valeu e bom jogo, cara. Catou muito, não foi muito exigido, né? Mas pouco que foi exigido, pegou demais, né? 3 bola no voo. 3 não, foi mais, teve mais agora no segundo tempo. A galera vai ver. Próximo jogo, vantagem 3x0, está ganho ou não? Não, tem que ter pés no chão, focar no objetivo, que é ser campeão, cara, respeita nas outras equipes. E pés no chão sempre, humildade sempre e agarra de sempre. Valeu, bom jogo na próxima. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL